Agora nós vamos voltar aqui ao Brasil para falar sobre beleza. Uma pesquisa revelou que cada brasileiro tem um jeito de cuidar da pele. Será que você está tratando a sua de maneira correta? Hoje você já passou o quê? Já passei protetor, já passei hidratante, depois do banho. É o mesmo que escolho. Eu compro mais pela marca e pela qualidade do produto. Muita gente cuida da pele, mas quase sempre sem orientação médica. Foi o que mostrou a pesquisa. Os dermatologistas ficaram especialmente preocupados com outro dado. 61% dos brasileiros não usam protetor solar. Não tenho hábito, não usei. Isso é como é que deveria, só que é bem forte. A diretora da Sociedade Brasileira de Dermatologia diz que para prevenir câncer de pele, a proteção tem que começar ainda na infância. Isso com certeza vai diminuir muito a incidência de câncer de pele mais tarde. 60,7% dos entrevistados se preocupam com a hidratação do corpo. Esse dermatologista dá a primeira dica para escolher o melhor produto. É melhor usar hidratante que usar óleo. E é preciso ficar atento ao rótulo. Existem substâncias que hidratam mais. Veja se o produto tem na fórmula, por exemplo, ureia, manteiga de karité, óleo de macadâmia ou óleo de semente de uva. A melhor hora para passar o hidratante corporal é logo depois do banho, quando toda a oleosidade da pele foi retirada e os poros estão abertos. Na área dos olhos, para diminuir o inchaço, uma solução caseira, compressas geladas de água ou soro fisiológico. Deixe de dois a três minutos, retire e repita a operação. Também é bom passar hidratante nessa região, assim, de dentro para fora, como mostra o médico. Mas no resto do rosto, tanto faz. Não há nada que seja mais forte do que a constância da lei da gravidade puxando a pele para baixo o dia todo. Então não tem essa questão de usar ou da direita para a esquerda ou de cima para baixo. No restante do rosto, é igual. Falamos agora ao vivo do centro de Brasília, onde nós montamos um mini consultório de dermatologia. Trouxemos a doutora Simone Karts e a dona Eunice, que vai nos ajudar. A doutora Simone vai explicar como identificar o tipo de pele. A senhora dona Eunice sabe qual é o seu tipo de pele? Não, não sei. Qual é, doutora? Vamos examinar. A senhora Eunice possui uma pele seca e está com a pele manchada e bronzeada. Ela necessita de um hidratante apropriado para a pele dela, para a pele seca e para a face. Vamos ver aqui. Vejam a barriguinha e a mão exposta ao sol. Se a senhora tivesse usado um filtro solar diariamente ao longo da vida e protegido a pele do sol, a pele do seu rosto estaria parecida com a pele da barriguinha. Não teríamos essas manchas e essas linhas. Da importância dos cuidados apropriados com a pele. A limpeza também com o sabonete adequado para o seu tipo de pele, né? Para a pele oleosa, doutora, quais são os cuidados? Aí são diferentes. A pele oleosa deve ser limpa três vezes ao dia com o sabonete apropriado. E o uso de filtros deve ser muito... Geralmente é o dermatologista que consegue explicar o filtro adequado. Hoje existe no mercado uma grande variedade de filtros fininhos que reduzem muito a oleosidade. E não deixar de usar um creme à noite que possa reduzir a oleosidade. Ok, doutora. Muito obrigada. Evaristo. Obrigado pelas informações. Boa tarde aí para você.